Música Chego em casa já é de manhã Chego em casa já é de manhã Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te deixar Pra sozinha essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu Brasil No seu mar azul Então acender ainda mais esse descer Eu nem quero dormir Te quero Na minha camisa o seu amor O cheiro do suor do nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ter pra que pra que pra que Pra te abraçar Pra te deixar Pra sozinha essa louca paixão Eu nem quero dormir Eu nem quero dormir Viajar no seu Brasil Eu nem quero dormir, eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Eu te quero Pra... 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 Pra...